Oi gente, olha eu aqui de novo com mais um vídeo, sejam todas bem-vindas e para quem está chegando eu sou Cintia Lepaus e é um prazer poder estar aqui falando de moda para vocês e para quem ainda não é inscrito aproveita para se inscrever, dar seu like, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de compartilhar com as amigas nas redes sociais e no vídeo de hoje eu vou falar de como usar alfaiataria no look casual. Para dar aquele up naquela produção casual nada melhor do que inserir uma peça de alfaiataria no look. Uma produção rápida e básica pode ganhar um charme a mais com a ajuda de camisas sociais e saias mais arrumadinhas. Bora conferir! A combinação do blazer com calça jeans confere o melhor dos dois estilos. O blazer garante aquele toque de elegância, já o jeans confere um ar casual. O resultado é um railou prático e estiloso, bem apropriado para dias mais fresquinhos, quando não há necessidade de um agasalho mais encorpado. Ótimo para qualquer ocasião informal, tanto para o trabalho quanto para uma esticada noite, no encontro com amigas ou um passeio no shopping. A camisa social pode substituir perfeitamente a camiseta branca, no look despojado com bermuda jeans para um combo super estiloso. Já o calçado fica por conta do gosto de cada uma de vocês. Pode ser um tênis, coturno, um mule, sapatilha ou uma rasteirinha. O salto também vai muito bem e confere um toque de elegância. A saia midi mais formal fica perfeita quando combinada com camiseta ou mesmo uma regata. O calçado segue a mesma linha do combo da bermudinha. Pode ser aquele de sua preferência, de que lhe ofereça conforto, conferindo um charme a mais à produção. Calças de alfaiataria são certeiras quando desejamos compor um visual mais descontraído. Elas permitem complementos mais simples, como uma t-shirt básica. Combine com calçados de sua preferência, seja ele com ou sem salto. Um escarpão vai muito bem nessa composição. Foi-se o tempo em que uma calça de alfaiataria era vista como uma peça brega. Ela se tornou a queridinha das fashionistas e é vista com frequência nos desfiles de moda. Tem coisa mais charmosa do que inserir um blazer no look com vestido estampado. Seja ele midi ou longo, fica super glamuroso quando combinado com tênis ou botas, além de conferir estilo com aquele toque de fashionismo. Essa mistura deixa a produção sofisticada e despretenciosa. Quer transformar aquele vestido com estilo sofisticado numa produção casual? Jogue uma jaqueta jeans por cima. Essa combinação está super em alta e confere ao look aquele toque jovial, porém com uma cara sofisticada e moderna, principalmente quando se trata de vestidos arrumadinhos. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Beijos e até o próximo vídeo!